Fala, galera! Beleza? Parágrafo aqui com mais um vídeo pra vocês. E, mano, é o seguinte, velho... Eita porra, já caiu uma granada no meu pé aqui, hein, velho. E eu tava aqui de boa jogando, velho. Olha meu frag, mano. 29 barra 2. E eu resolvi gravar por quê? Porque os caras estão chorando muito, velho. E a maioria do mesmo clã, tá ligado? É a maioria do mesmo clã. Principalmente esse Yuri aí, ó. Calma aí que eu vou... Granada ali, ó, que é GG. Eita porra! O joguinho começou a travar aqui pra caramba. Mano, tá muito easy, velho. Esses caras tá... O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Chupa! Olha isso, mano. 35 barra 3. Resolvi gravar o QQ dos malucos, velho. Vou ficar só aqui, defendendo o bagulho pra eles não... O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Puta, a vida dele me viu aqui. Postos de comando perdido. Recue. Chupa! Recue para a segunda posição. Você vai ter a segurança. Caralho, velho. Matando demais, mano. Nossa senhora. Olha isso, mano. O cara tá com a grana. Mas eu levei o cara antes, hein, mano. Nossa, eu fui quicado, velho. Caralho. Não acredito, velho. Os malucos me quicou mesmo, velho. Isso aí é louco. Era a maioria ali do mesmo clã, mano. É foda, hein, velho. Não pode mais jogar bem hoje em dia no Airface, cara. Mas é isso aí, mano. Até o próximo vídeo. Falou. Foi só um vídeozinho rápido e mostrando o quequê dos malucos mesmo. E é nóis, velho.